Música Desde o encontro de autos antigos em Fall River no estado de Conérico está no ar o programa Curva do S no esporte interativo Acompanhe no Curva de hoje NASCAR nos Estados Unidos NASCAR também na Europa Marcas e pilotos paulista E como sempre, o segmento de arrancadas Mas começamos o programa falando sobre o automobilismo norte-americano da NASCAR Como sempre, Tiago Raposo, nascarbrasil.net Tiago, antes da gente falar sobre a Sprint Cup, que foi disputada essa etapa em New Hampshire Vamos falar sobre os brasileiros Paludo e Nelsinho Piquet Os dois fazendo um feijão com arroz nesse último fim de semana O que você achou? Olá, Marcos, olá pessoal do Curva do S É isso que você falou, foi uma prova de destaque por parte de um dos dois O Nelsinho até foi um pouco melhor O Paludo está enfrentando algumas dificuldades esse ano Talvez com o Curtif dele Já fizemos uma entrevista com ele com o Máscara Brasil Ele falou que o relacionamento ainda não está ali muito afinado Talvez o Curtif não está captando muito bem o que ele precisa para o carro dele O Nelsinho também não foi um fim de semana muito feliz E isso é como você disse, foi um arroz com feijão Continua aí no top 10, marcaram pontos importantes Mas preciso demais, vai ser tão afim de brigar pelo título Essa temporada, temos bem menos provas do que nos anos anteriores Talvez essa falta de sequência também prejudique o trabalho Mais do Paludo que você falou com o Curtif, esse relacionamento Talvez tenha a ver isso também, um pouco número de provas esse ano? Com certeza Roberto, principalmente no começo da temporada Agora até que vai engrenar algumas corridas aí Mas no começo teve Daytona e foi um mês para ter a segunda corrida da temporada Então ficaram muito tempo parados Teve uma diminuição do calendário do ano passado para esse ano Então acho que isso inclui Você que precisa aumentar o seu relacionamento ali Fazer aquela afinação A gente sabe que no futebol é assim, concentração Quanto mais o time se concentra, mais os jogadores se entrosam É a mesma coisa com a equipe de Nascar Precisa estar ali para se entrasar mais com o Curtif Muito bem Casey Kane conseguiu a segunda vitória dessa temporada Ele que começou patinando no começo desse ano de 2012 Parece que engrenou E parece que se coloca entre os pilotos de 6 Naquela 11ª e 12ª posição Que a classificação vem com o número de vitórias Ele conseguiu vencer e está convencendo também o Casey Kane Com certeza, acho que no começo da temporada ele teve algumas dificuldades Mas é essa dificuldade que a gente acabou de falar O Curtif, a equipe nova e tudo Precisava ali aquele afinamento Teve tempo, a Speed Cup tem muito mais corridas Pegou o jeito, parece que está se entendendo muito bem com o time É um time muito forte, a gente conhece o time da Hendrick Então ele pegou o jeito E eu creio que ele nem vai precisar dessas duas vitórias Eu acho que ele entra para os 10 e leva os 20 pontos de bônus para fazer essas vitórias E quem sai? Porque está bem apertado ali As 10 primeiras posições A situação está bem equilibrada Quem sai para entrar o Casey Kane na sua opinião? Eu fico entre um dos dois pilotos da Michael Waltrip Ou o Clint Boyle ou o Michael Waltrip Estão no ano muito bem Mas assim, é uma equipe que a gente sabe que está em crescimento Não é uma equipe grande Ela está em crescimento Então eu acredito que um dos dois acaba perdendo a vaga Muito bem Rapidinho, palpite para a Indianapolis Pelo que você já falou Dá um Chevrolet então O Chevrolet eu não estou já com o Jack Gordon Tentar aí de repente ter um chase mais clássico Com pilotos já campeões Para elevar um pouco mais o nível Muito bem então, Tiago Em duas semanas a gente se fala mais uma vez Um bate-papo falando da Nascar Obrigado e até a próxima E nessa temporada de 2012 A Nascar também está presente na Europa E com a presença de pilotos brasileiros A categoria americana Nascar Uma das maiores competições do mundo em público Renda e audiência Oficializou em 2012 Pela primeira vez Um campeonato para correr na Europa Sob sua chancela Adaptados a circuitos europeus Os carros são similares aos Nascar V8 americanos A Euro Race Car é uma categoria europeia Disputada em seis rodadas Todas nuplas Em quatro países Com a supervisão da FIA Na etapa de Brands Hat O brasileiro Adriano Medeiros Classificou seu Chevrolet Camaro Número 42 Da AutoSport Na nona colocação Em seu primeiro contato com o carro E com a categoria E sob pista molhada No tradicional circuito inglês Na primeira prova realizada no sábado O brasileiro andou forte Cravando a melhor volta da prova 50 segundos 48 Média de 137,55 km por hora Mas por ser a primeira vez Andando nessas condições O brasileiro preferiu Preservar o carro Para o final de semana E assim Caindo para a décima primeira colocação Na prova de domingo Chamada Endurance E que o brasileiro Dividiu o carro Com a francesa Carole Perrin Adriano recebeu o carro Na oitava colocação E após um trabalho de boxe Perfeito da equipe Retornou a pista Na segunda posição O brasileiro Ultrapassou o francesa Vincent Gonot Seguindo na liderança Até a bandeira quadriculada Chegando a abrir 12 segundos de vantagem E cruzando 8 segundos e 27 A frente Primeiro o brasileiro A disputar o certame europeu Redeiros Ainda busca apoio Para realizar o restante Da temporada Participam da competição Além do Chevrolet Camaro Os Dodge Challengers E Charger Além do Ford Mustang Todos os carros Utilizam motor V8 E com 450 cavalos de força E agora a história Do automobilismo brasileiro Com o segmento Maquineta do tempo No segmento Da promoção de venda Do Gordini O Mauro bolou Pô, vamos fazer O recorde brasileiro De resistência O recorde mundial De resistência